Sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Hearts of Iron 4 aqui no canal do Aki, eu vou ter vocês comigo jogando com verdadeira Espanha aqui, né, com o Império de Aragão. Pelo amor de Deus, os espanhóis não vão ficar bravos comigo, tá? Isso aqui é uma brincadeira só com... é só por causa da jogatina, tá bom? Bom, vamos continuar nossa campanha, deixa eu trazer vocês pra cá. Antes de começar, eu vou pedir pra você deixar aquele like, se inscrever no canal, se você não for inscrito, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aí pra vocês. e me dizer o que você tá achando dessa série, tá curtindo esse formato. É um formato um pouco mais sossegado, né, estamos jogando aqui mais um pouco mais histórico aqui e tal. Bom, não tão histórico, mas jogando aqui com uma parcimônia maior, né, a gente já tá em 39, nem conquistamos nada ainda. Então, é isso, me diz aí nos comentários, de repente eu posso trazer mais jogatinas desse jeito, tá, galera? Ok. Galera, é o seguinte, nós precisamos esperar que isso aqui acabe, então, como que a gente pode fazer, além de soltar o jogo aqui e produzir equipamento, realmente não tem muito o que a gente pode fazer. Deixa eu colocar mais um pouquinho de produção aqui de equipamentos, tá, que vão ser importantes aqui pra gente. Vamos colocar três aqui para serem produzidos também. Um trenzinho ali. E a outra parada que a gente quer fazer é... antiaéreo. Antiaéreo. Tá bom. Pode ser. A gente quer fazer um pouquinho de antiaéreo, sim, tá? Basicamente isso? Faltou alguma coisa? Na real, faltou, mas eu não tenho acesso agora, então... Então, faltou, mas não faltou, entendeu? Flight, Rudolph, whatever. A França aqui já capitulou, né, que é uma pena. Beleza, não dá nada, não. Vou continuar aqui. Why? Som? Hello there. Velho som do nada. Acabou, né? Meu Deus. Porto weapons, beleza. A gente pode pegar isso aqui que vai dar um bonuzinho aqui pra gente também, pra nossa infantaria. Tô esperando isso aqui terminar. Meu Deus, ainda falta muito tempo. Dinamarca... Perdão, o Raik, ele tá tocando terror aí, né? Fazendo só a zoeira. Uma zoeira que sabe como é que tá a questão das fábricas aqui. Lenta, quase parando. Uns menos 10 elefos que nós estamos recuperando da guerra civil. A gente não pode trocar nada, porque a gente não pode colocar alguém no lugar daquilo ali. O único cara que a gente pode colocar é isso aqui, que dá political power gain. Dá suporte de guerra e suporte pra não alinhado. É interessante, não é um cara que a gente pode pegar. Não, a gente pode pegar o War Industrials também. O que mais? É isso, só isso, né? Beleza. Vamos entrar em guerra aqui com Portugal. Eu quero muito ver... Eu tô bem curioso pra saber se os aliados vão entrar nessa guerra aqui ou não. Tô bem, bem, bem curioso pra saber se os aliados vão entrar nessa guerra aí ou não. Beleza, a gente pode pegar doutrinas. Mas agora é essa questão, né? Vamos por aqui, Deep Battle, né? Que é excelente, dá algumas coisas aqui muito fortes. Por exemplo, Supply Conception, menos 10%. Depois ela dá mais Supply Conception em algum lugar, quer ver? Cadê, cadê, cadê? Não tinha mais um. Aqui, Supply Conception, menos 10%. Tá vendo? Diminui o índice das infantarias, o que é insano também. E basicamente isso, certo? Basicamente isso, cara. É, basicamente isso. Só que a gente vai desse lado aqui porque a gente tem muito mais Manpower do que equipamento. Então vamos ter mais Manpower ainda do que equipamento. E é isso, né? O nosso Manpower, inclusive, tá diminuindo. Isso não é legal, não. Eu não gostei. Daqui a pouco vai... A galera vai terminar de treinar. Infelizmente eu não tenho equipamento de suporte que eu gostaria de ter, tá? Que eu gostaria de utilizar ali. Antiaéria, a gente não tá produzindo nada. A estilharia só um pouquinho. E um soviético declarou guerrinha ali e tal. Tranquilo. Eu queria muito editar um pouquinho essa divisão aqui, mas não acho que a gente vai conseguir. Deixa eu ver uma coisa. Se eu vou botar essas divisões aqui pra ser de 24 índios, será que eu tancaria? 24 índios. Eu usaria de quanta infantaria? 5600. Eu tenho aquilo ali, mudaria naquilo ali. Cara, praticamente dá pra tancar, né? Dá pra tancar. Dá pra tancar. Não é possível, não. Não é possível, não. Então, talvez a gente faça isso, tá? Talvez eu mude essas infantarias aqui pra divisões de 24. Eu preciso de algumas divisões de 10. Eu preciso fazer uma mesclagem de divisões, tá? Eventualmente a gente vai fazer isso. Não, agora. Ah, tá bom. A gente já tem engenheiro de companhia, legal. A gente pode... Vamos pegar isso aqui que a gente tá à frente do tempo. Meio de autênteses. A gente precisa começar a fazer isso aí. Alguns tanquezinhos, tá? Precisa urgentemente. Vai dar um belo up aqui pra gente, tá? Então, deixa essas divisões aqui trocando. Cara, deixa eu... Fazer uma divisão de 10 winch aqui. Isso aqui vai ser 10W. 10W. Divisãozinha fajuta aqui, né? Salva ela. Na real, troca isso aqui. Tira isso aqui. Não consigo, né? Oh, crap. Custo adicionar essas coisas a zero? Sério? Não posso adicionar isso aqui por zero? Interessante. Vou botar isso aqui pra ser 10. Esses caras aqui, eu vou colocar eles um pouquinho mais graduados. Estrelinha, tá? Fiz a estrelinha aí, beleza. Deixa eu ver como é que tá o exército. Velho, o exército só tem estrelinha, inclusive. Vou ter que colocar alguns desses caras aí por 10, gente. Com certeza. Com certeza. Não dá pra ter divisões só da mesma amplitude. Realmente não dá. Até dá, mas não é aconselhável, né, galera? Não é aconselhável. Não é aconselhável, não. Velho, que eu tenho essas divisões. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Essas divisões aqui, eu já vou trocá-las imediatamente pra 10W. Eu preciso de um equipamento de suporte? Que jeito. Tá zoando, pô. Adoraria tirar isso aqui, hein? Bom, deixa eu, deixa eu, deixa eu, zé. Deixar elas com isso aí. Não dá nada, mano. Depois a gente muda. Trucks. Trucks são importantes. Mais importantes do que você imagina. Vou tirar esse cara aqui pra gente começar a produzir trucks. E basicamente a gente quer produzir trucks pra conseguir entregar supply mais rápido. Basicamente por isso, galera. Tem muito segredo aqui também não, tá? Essas coisas aqui tão muito à frente do tempo. Eu poderia começar a pesquisar, vou botar um pouquinho de tempo mais 4% de pesquisa. Infelizmente, nosso research é uma porcaria. Porque a gente tem menos 10% ali por causa do collectivize, society, whatever. Aí, realmente, não tem de tirar isso. Mas, provagado de guerra aqui, que eu, sinceramente, não sei exatamente porquê. Arquilos portugueses, tal. Já começou ali, né? Posso pegar isso aqui? Na real, posso. Não precisa, né? Isso aqui em cima, 35 dias, tal. Essas coisas que eu não posso estar em guerra. Preciso daquilo ali. Vamos pegar isso aqui por enquanto. É isso, né? O que a gente consegue fazer? Véio do céu. Pega Lisbonha de uma vez por todas, que eu tô zoando. Vamos pra cá, pra cá. Dá a volta aqui. Demos a volta. Mas, aparentemente, frearíamos aqui. Um desses caras poderia vir pra cá, por favor. Cara que vem pra cá. Perdi uma unidade aí. Isso aqui vai dar ruim. Fuck. Você vinha pra cá, na real. agora aqui velho isso aqui tá e as unidades não tão indo tão zoando né os caras aqui tão zoando né os caras aqui tão zoando tão vendo que eu tô com pouca unidade mas zoou total né vou tentar conectar aqui eu não sei nem sei se vai dar nem sei se vai dar não conseguimos conectar vou tentar tomar capital e aí para cá e para cá está com você parado ok vamos lá uma fábrica civil duas fábricas militares uma fábrica civil duas fábricas militares uma fábrica civil duas fábricas militares é isso aqui embaixo também está faltando né essas linhas aqui pronto agora sim agora sim né talvez eu vou invadir para cá para cá para cá e para cá para pegar o ponto que está sendo entregue de equipamento ali para eles o ponto supply deles ah aparentemente eles têm um local agora expulsar as caras portugal colocado com sucesso e a gente conseguiu fazer o que a gente queria né agora a gente pode pegar isso aqui beleza tem algumas unidades aqui que não estão em lugar nenhum eles vão para cá velho eu não tenho eu não tenho divisão velho eu basicamente não tenho divisão vou posicionar aqueles soldados ali meu Deus olha a quantidade de navios parados que eu tenho velho meu Deus vamos mudar para cá por favor daí a gente vai fundir esses navios em em um exército só e vamos ver o que a gente faz eu vim para cá um dois três vim para cá pegar um desses caras aqui e passar para cá e boa certo certo ok agora tem alguns alguns templates diferentes me agrada tá sofrendo a treta ficar aqui não né eu acho que a resposta é não beleza então a gente já tem algumas divisões ali que já daria para fazer alguma coisa né galera já daria para fazer alguma coisa agora é essa questão será que a gente consegue intervir na guerra será que a gente consegue intervir na guerra deixa eu ver uma coisa aqui galera um segundo galera eu não sei eu não estou convencido que a gente conseguia intervir tá o que não significa que a gente não vá fazer porque tipo se a gente não for intervir que a gente vai fazer entendeu então é melhor a gente brincar aqui de uma vez por todas né beleza beleza deixa a galera colocar aqui vou colocar mais algumas divisões aqui por garantia por enquanto tá tranquilo legal vamos ver como é que tá a minha força naval a DC a gente tá em junho de 40 eu não tenho muito tempo para intervir né eu não tenho muito tempo para intervir não eu não tenho muito tempo para intervir não eu tô muito à frente do tempo eu tô tentando ok e agora vamos fazer nosso primeiro carinha aqui né vamos fazer ele aqui botei simplesmente pera aí e o plantão é aqui coloca Flames support máximo de arma que eu consegui em 18 de arma mortal se a gente passar isso que vai para 24 de armor custo fica muito alto então é melhor deixar dessa forma já que a gente não tem fábrica né a gente basicamente não tem fábrica seria interessante ter pelo menos três fábricas fazendo aquilo ali vou tirar aqui um pouquinho daquilo de infantaria aqui no qual não tem muito também deixa eu só olhar uma coisa hum e aqui você tá sendo o que pega ali né tá essas divisões aqui eu adoraria que tivesse em Flametank adoraria que tivesse Flametank muito lindo se ela tivesse Flametank tá bom legal eu quero treinar um template um pouquinho mais sim pode ser de 10 20 pode ser cara inclusive é igualzinho esse né esse template aquele lá é igualzinho hum eu quero adicionar duas unidades aqui eu adoraria treinar uns caras de 10 20 também eu fiz alguma coisa não entendi o que que foi eu posso treinar só de 1 em 1 tá bom faz sentido deixa eu apagar vou treinar algumas dessas aqui 7 vou treinar de 12 em 12 dessa aqui eu quero treinar alguns de 10 vou treinar de 12 em 12 também certo certo ok deixei como é que a gente tá de equipamento de maior a pior e é isso né e é isso Flametanks aqui tipo se entregar entregou maravilhoso que entregou segue o baile né se não entregar é a vida vamos botar aqui essa divisão aqui de 24 a gente também não dá então vamos colocar de 20 por enquanto depois a gente coloca mais depois a gente bota mais aí hum beleza eu tenho um cara aqui com sede não sei das quantas mas da arm experience tal eu acho que é esse cara acho que não para ser muito sincero a gente tá com um infantry o infantry whatever ali seria interessante pegar a escada da organização ou do ataque e as duas coisas são ótimas né vou pegar você vai não fazer nada vamos pegar vocês certo ok eu tô esperando esse foco aqui ó inclusive em três dias ele vai terminar hum isso aqui tá ok isso aqui tá ok a gente precisa a gente precisa melhorar essa artilharia urgentemente quase lá a gente vai ver o que que vai virar aqui precisão de que de coisa tá tranquilo aqui já foi vamos pegar antiaéreo aqui também eventualmente vou colocar antiaéreo naqueles caras por enquanto tem 63 antiaéreo não ajuda muito mais fácil colocar antitanque neles vou botar aqui antitanque quase tenho todos os antitanques necessários vou colocar na mão deles incrível a gente tá devendo bastante equipamento de infantaria viramos o conselho da Iberia né quero até mostrar para vocês como é que ficou olha a bandeira que bonita ah divisão no território de defesa é bem insano o negócio né construction se juntar as facções não é muito bem visto mas o restante aqui nós somos os caras beleza galera é o seguinte vou encerrar vou encerrar esse episódio no próximo episódio nós vamos dar um passo grande aqui não sei se vai dar certo vamos ver mais um abraço no ar e até mais tchau tchau tchau